Então, hoje é dia 7 de fevereiro, a primeira segunda-feira do mês de fevereiro, tá bom? Inclusive, chegou aqui uns recadinhos aqui pelo WhatsApp, deixa eu ver se tem algum recado pra eu dar antes de terminar o programa. O Elânio, repórter do Polvo, tinha mandado aqui um recadinho pra mim, deixa eu ver aqui o Elânio, deixa eu ver aqui. Ah tá, o vereador Tomás Neto, ouvi do programa! Toma, sempre escuta no carro, vereador Tomás Neto da pasta, aquele abraço, Tomás Neto, obrigado meu amigo! Tomás Neto, hoje tem missa na pasta, tá bom? Hoje, 18 horas, temos missa na pasta, na casa daquela senhora, naquela rua bem na igreja, em frente da igreja, que ela faleceu, acho que vai estar há um ano, missa de um ano, a família tá por aí e pediu a missa. Um alô pro amigo, vereador Tomás Neto, aquele abraço Tomás Neto. Tomás Neto, ele ia me dar o título de cidadão solonopolense, né Tomás? Mas aí começou a pandemia, aquelas coisas todas, Tomás, e nós acabamos nem levamos o título pra frente, né? Mas vamos trabalhar esse título, tá bom meu amigo? Trabalhar esse título, pra gente depois, na próxima oportunidade, fazer. o título de cidadão solonopolense que o vereador Tomás Neto ia me dar. E acabou que começou a pandemia e tanta coisa, não deu mais certo. Gente, tchau, até amanhã, se Deus quiser, tchau, tchau. Me formar CYV 683 Canal 200 Rádio Sol FM 87,9 A rádio de Solonópolis Aqui é bom demais Sol FM Sol FM BN E